Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu vou falar do evento de Natal. Ontem à noite foi vazado esse pequeno vídeo que eu estou mostrando na tela para vocês, que digamos que é o trailer, o mini trailer do evento de Natal desse ano no jogo, que já mostra algumas paradas bem interessantes pra gente. Apesar do vídeo de fato ser muito curto, a imagem final do vídeo, que é essa imagem, já mostra algumas paradas que vão voltar e vão aparecer no jogo durante o evento de Natal desse ano, que quem sabe vai começar aí já na próxima semana. Olhem só, dá pra ver, eu vou falar primeiramente das coisas mais óbvias. Dá pra ver que na mão da skin do personagem da esquerda, ele está segurando o lançador de bolas de neve, que é o lançador de granadas na versão natalina. Isso não é novidade, porque geralmente esse item aparece no evento de Natal, assim como na Páscoa, que tem o lançador de ovos da Páscoa. Então se você gosta bastante do lançador de granadas, fique ligado, o item pode voltar por tempo limitado aí na versão de Natal. E também dá pra ver que o mapa está cheio de neve. Isso também não é novidade, já que todo ano durante o evento de Natal, o mapa está coberto de neve e pelo jeito nesse ano vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei se a Epic Games vai colocar locais novos no mapa com temática natalina por tempo limitado, mas o que interessa é que o mapa vai estar cheio de neve novamente. Mas essa imagem mostra outras duas coisas realmente bem interessantes. Bom, primeiro eu vou falar então das skins que aparecem aqui. Dá pra ver que a skin do lado esquerdo é o Snow Mando. Eu já falei sobre essa skin, ela foi vazada na última atualização massiva, e de acordo com muitos leakers, essa skin não vai ser lançada na loja, já que não tem a tag da loja de itens nos arquivos aí junto com essa skin. Então tem muita gente teorizando que essa skin do Snow Mando vai ser uma skin gratuita no evento de Natal desse ano. E dá pra ver que no canto direito tem uma outra skin de uma bengala doce que aparentemente vai ser lançada aí no evento de Natal desse ano, tá ligado? E já tem um pessoal comentando que essas duas skins que aparecem nessa imagem vão ser as duas skins grátis do evento de Natal. Tipo assim, no ano passado tiveram também duas skins gratuitas, uma masculina e uma feminina. Então tem um pessoal achando que como o Snow Mando provavelmente vai ser uma skin grátis, e ele aparece nesse trailer aqui, né? Vou dizer assim, junto com a skin da bengala doce, a bengala doce também vai ser uma skin gratuita aí nesse ano de 2020, né? Pra quem participar do evento de Natal do Fortnite. Bom, claro que essa parada aqui de skin gratuita não é confirmada, são apenas especulações, mas eu sinceramente não acho que a Epic Games iria lançar duas skins masculinas gratuitas. Eu acho que eles iam fazer novamente, né? Uma masculina e uma feminina se de fato não tivessem de novo duas skins grátis, mas mesmo assim é uma teoria interessante que essas duas skins com a temática de Natal vão ser gratuitas. O Snow Mando, como já falei pra vocês, pode ser sim, né? Tem mais chances de ser uma skin gratuita, mas a skin do lado direito, que é a da bengala doce, até o momento não foi vazada. Provavelmente ela vai ser encontrada nos arquivos na próxima atualização massiva, ela vai ser colocada nos arquivos pela Epic Games, aí sim, né? Quem sabe na próxima atualização a gente vai ter mais novidades a respeito das skins gratuitas do evento desse ano. Como eu disse, né? Por enquanto, nada 100% confirmado. E a última coisa que aparece nessa imagem tá lá em cima, né? Todo mundo notou que lá em cima tem um avião. Então, quem sabe os aviões podem voltar por tempo limitado aí no evento de Natal. Pode ser, né? Que eles vão voltar nos modos padrões, competitivos, ou somente aí no modo por tempo limitado. Eu acho bem difícil a Epic Games colocar, né? Nos modos competitivos aí por tempo limitado, já que com certeza a galera tem que se acostumar com os aviões de novo e colocar somente por tempo limitado e ir atrapalhar o pessoal que joga competitivo e tudo mais. Então, eu acho que se os aviões de fato voltarem no jogo, ou vai ser somente nos modos casuais, ou vai ser de fato só em um modo por tempo limitado, mesmo assim, como aparece um avião nessa imagem, é quase 100% de certeza que de alguma forma eles vão voltar para o tempo limitado aí no evento de Natal também. Então, se você gosta dos aviões, tá aí uma notícia bem legal. Então, é isso, né? Esse mini trailer, apesar de ter sido bem curtinho, né? Como eu disse, mini trailer, ele já mostrou algumas paradas bem interessantes que vão aparecer no jogo aí no evento de Natal. Claro, né? Que na próxima semana vai ter atualização massiva, muitas coisas vão ser vazadas, e é claro, todas as novidades do evento natalino, eu atualizo vocês por aqui, ok? E galera, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados, né? Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer no jogo, e se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, mas só se você quiser, né? Você pode apoiar qualquer criador aí que você gosta bastante. E aproveitando aqui o assunto da loja, ontem à noite, né? Foi lançado, então, a skin da saqueadora Biscoito de Gengibre, a famosa Renegade Rider na versão biscoita, tá ligado? Essa skin já tinha sido vazada, uma skin muito bonita, ela custa apenas 1.200 e-bucks, então se você gosta bastante ou da biscoita ou da Renegade Rider, tá aí uma mistura das duas skins, né? Lançada ontem no game, também foi lançada a picareta, e voltou na loja, né? A skin do biscoitão, e também a skin da biscoita, né? Pra você comprar na conta, caso você não tenha. Eu tenho as duas skins, né? Do biscoito e da biscoita, e eu sinceramente gosto muito delas, então se você quiser comprar qualquer item me apoiando, como eu disse antes, eu ia ficar muito grato mesmo se você quisesse me ajudar, ok? E uma curiosidade legal dessa skin é que como dá pra ver na tela, ela foi totalmente inspirada na concept do usuário chamado Fersho. Acho que é assim que se fala. No Natal do ano passado, né? Mais de um ano atrás, ele postou essa concept no Twitter, e a galera, né, gostou bastante e tal, só que não foi tão bem compartilhada. Mesmo assim, é pelo jeito que a Epic Games ficou de olho nessa ideia, e colocou essa skin somente no Natal desse ano, um ano depois da criação dessa concept, e dá pra ver que a skin foi totalmente inspirada nessa concept, né? Mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, parabéns, né, o usuário Fersho, aí, né, outra pessoa da comunidade que teve uma criação, né, de fato, sendo colocada dentro do Fortnite. E um aviso importante também pra eu falar no vídeo de hoje é sobre os horários corretos do campeonato Friagem Frenética. O campeonato, né, começou hoje, o primeiro dia é hoje, amanhã tem o segundo dia, e tem quatro sessões em horários diferentes, tá? Só que lá no menu do jogo, né, eu já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, mas eu acho importante avisar novamente hoje que dentro do menu os horários estão incorretos. Eles corrigiram os horários no Twitter. Olhem só o que eles colocaram aqui. A primeira sessão de hoje começa às 11 horas da manhã e vai até às 13 horas, né, tudo isso no horário de Brasília, que já aconteceu no caso. A segunda sessão das 14 horas até às 17 horas, depois das 18 até às 20 horas, e a última sessão de hoje começa às 9 horas da noite e vai até meia-noite. E amanhã as quatro sessões também acontecem exatamente nesses mesmos horários. Então, se você vai participar de alguma sessão, né, do Campeonato Friagem Frenética, fique ligado que esses aqui são os horários corretos. Lá no menu do jogo, o horário está incorreto, beleza? E lembrando, se você participar de alguma sessão e mesmo que você não fique muito bem colocado, é só você conseguir 5 pontos que você já consegue na conta um spray completamente de graça, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera do evento de Natal desse ano? Será mesmo que de novo, né, vão ter duas skins gratuitas? As duas que apareceram no final, né, daquele vídeo que eu mostrei no começo aí do vídeo para vocês? A skin da Bengala Doce e também do Snowmando? Bom, realmente é uma trilha que faz sentido levando em conta que o Snowmando possivelmente vai ser uma skin gratuita, mas a Bengala Doce não temos certeza ainda. Quem sabe a Epic Games é repetir, né, duas skins gratuitas nesse ano, mas por enquanto nada confirmado e quem sabe, né, pode voltar no jogo aí os aviões também, né, como apareceu na imagem. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito da imagem vazada e do evento de Natal desse ano, a sua expectativa do evento, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e, claro, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí E aí